Hello! Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Espero que com vocês também! E no vídeo de hoje, no Neymar, na Lima, todo dia, nesse mês de dezembro, eu vou testar junto com vocês uma técnica que combate o fator encolhimento nos cabelos crespos e cacheados. Essa técnica se chama BAND, muito simples e muito fácil de fazer. Para fazer, você vai precisar apenas de chuchinhas. Eu separei umas chuchinhas aqui e vou fazer junto com vocês agora. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você está gostando do Neymar, todo dia, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo, que é muito importante na divulgação do canal e na divulgação do vídeo. Eu fico muito agradecida se você deixar o seu gostei aqui para mim embaixo, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, não se inscreveu ainda, se inscreve para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que estão por vir aqui no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Então, vamos começar! Eu vou colocar essa presilha aqui, eu estou bem próxima da câmera para mostrar para vocês como que funciona. Então, eu vou separar uma mecha aqui embaixo. Vou usar a chuchinha, que é mais fácil. Ó, aqui está o cabelo, vou dividir em dois. Vou pegar uma chuchinha. É super simples, gente, ó. E vou passando pelo cabelo, ó, dando esses espaços aqui, tá? Não faz até a ponta, deixa a pontinha assim, soltinha. Vou pegar mais uma mecha e vou fazer o mesmo processo. Não precisa separar certinho, tá, gente? E vou fazer a mesma coisa. Ai, meu Deus! Então, gente, terminei. Agora eu vou deixar uma meia hora o meu cabelo desse jeito. Eu vou colocar mais uma aqui, que eu achei que ficou muito cabelo ainda na ponta. Aí. Vou deixar meia hora e depois eu volto para mostrar para vocês se deu, sim, mais volume e comprimento no cabelo, tá? Prontinho, gente. Deixei aqui um tempinho no meu cabelo. Agora vamos tirar. Ai, gente, essa parte de tirar que é a complicada. Deixa eu achar aqui. É só você ir desfazendo os laços da chuchinha. Pronto. Agora que eu tirei por todo o cabelo, eu vou sacudir a raiz. Lembrando que quanto mais tempo você deixar, maior ele vai ficar. A franja, eu percebi que aumentou sim, ó. Prontinho, gente. Vou colocar o antes e depois para vocês conferirem. Antes de fazer a técnica e agora, para a gente ver a diferença, porque eu não sei se deu a diferença. É a primeira vez que eu faço desse jeito. A técnica que eu sempre faço é usando o secador também. Vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem. Essa eu nunca tinha feito, então não vai ter como falar para vocês se eu aprovo ou não. Mas a franja, sim, gente, aumentou bastante, ó. Como vocês podem ver. E o cabelo ficou assim. E aí, gente? Notaram diferença? Sim ou não? Então deixa aqui no comentário. Vamos engajar, vamos papear, que eu gosto aí do retorno de vocês nos vídeos. Eu vou ficando por aqui. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, que é muito importante aqui para o canal. Ir na divulgação do vídeo e me inspira a trazer mais vídeos aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal e está chegando agora, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro dos outros vídeos que estão por vir. Eu vou ficando por aqui, deixando um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!